Bom, e é isso aí galera. Essa aqui é a Mogi Bertioga. Estou aqui no litoral. Aí tá as motocas da rapaziada. Aqui tá o irmão. E aí irmão, tranquilidade? Tranquilidade, prazer. Sidney, foi prazer conhecer o Max aqui e a esposa dele aqui. Pegando uma dica aqui de viagem, né, que tô aprendendo fazer uma viagem longa aí. Como eles já tem bastante experiência, então fui com as pessoas certas. Então, foi até uma coincidência a gente se encontrar aqui, né, através do nosso amigo Sandro aqui. Que ele me convidou pra ver se você está aqui. É isso aí galera. Prazer conhecer aí. Espero que a gente puder reunir a galera toda aí e viajar junto aí. Ô Sidney, o prazer é todo bom. Nem precisei fazer nenhuma pergunta pra ele. Você viu que ele já saiu na frente já, já foi esperto já. Bom, mas enfim. Bom, eu estou aqui com o senhor Sandro. O Sandrão que tá adquirindo aí a nossa camiseta da expedição. Certo, Sandro? É isso mesmo. Muito bonita a camiseta. Vale a pena. Todo mundo pega uma. Pra todo mundo quando for fazer a viagem, vai todo mundo igual. Já sabe que é membro. Mas aí, deu muito trabalho pra tu encontrar conosco, adquirir essa camiseta? Foi difícil ou não? Não, não deu trabalho. Não, vou falar a verdade, Max. Deu muito trabalho. O Max ainda tá ocupado, viajando. Às vezes eu falo, Max, ó, tô indo. Não, não tá indo não. Espera mais um pouco, você tá ansioso. Aí hoje eu tava ansioso pra ir pegar a camiseta. Aí o Cid, não, calma. Vai almoçar. Tava me ligando ontem, madrugada aí. Fala pra rapaziada aí como foi que tu fez pra chegar até mim. Ó, galera, através do Instagram, pode perturbar o Max, que o Max dá aquela atenção. Através do YouTube, sigam, compartilham, dê lá o seu joinha, seja membro e vale a pena. Ó quem vai aparecer aqui na filmagem, Dona Marcita. Não tinha que ser eu, né? É, isso aí, rapaziada. Tem que ter, tem que ter. E tem outra pessoa aqui que é tão motociclista, garupeira, assim, como a Dona Marcita. Quem é ela? Ana. É a Ana, rapaziada. A Ana é super do bem, super tranquila. Já agradeci aí a Ana também, Ana. Muito obrigado por ter trazido o senhor até aqui pra adquirir essa camiseta. Que, afinal de contas, fica a ser muito bem, hein? Rapaziada, e ela que é? Motociclista, hein? E é isso aí, galera. 6h41, na hora de tomar aquele cafezão sarado, mas nós vamos encontrar um lugar bacana pra nós tomar um cafezão, hein? Estamos em Juazeiro. Juazeiro da Bahia, rapaziada. E nós vamos atravessar a ponte, a ponte que liga aí, Juazeiro Petrolina. Não sei se vai ter placa de divisa, mas se tiver uma placa de divisa, vamos dar um jeito de tirar aquela fotita. Ou então, registrar aqui com a senhora GoPro. O rio que nós vamos atravessar, muitos de vocês aí já sabem, já conhecem qual que é o rio, mas eu vou falar que é o rio São Francisco. Teve um irmão que pôs um comentário em um vídeo, agora eu lembrei, só não vou lembrar o nome dele, que ele falou que é o quinto maior rio do mundo em navegação. É o rio São Francisco. É, rapaziada, pra vocês terem uma ideia, até onde eu sei, o maior rio do mundo, você sabe qual que é? Calma aí, filhinha, calma aí, vai devagar. Fala aí se você sabe qual que é o rio do mundo. Você com certeza já ouviu falar no maior rio do mundo, mas você não tá lembrado, né? Vamos ver aqui. É, aqui não tem placa de divisa. Só avisando pra ele que aqui é a divisa, os rapazes que aí estão atrás. Fica comigo aí que eu vou te falar qual que é o maior rio do mundo. Na verdade, existe uma briga, né? Entre os dois maiores rios do mundo. Qual que será o rio maior do mundo? Rio São Francisco? Não. Petrolina, Recife, Fortaleza, BR-407, ponte sobre o rio São Francisco. Extensão, 801 metros de extensão. Antigamente, rapaziada, a minha avó... Atenção, radar fixo, limite 50. A minha avó falava que essa ponte se erguia. Se você é daqui da região, fala se isso é verdade. Se essa ponte se erguia pra passar as embarcações aí, navio, esses negócios e tudo mais. E a galera que é daqui já sabem de quais saltear, já passaram pela localzinha. E nós por aqui, né? Radazinho de 50. Olha pra esse sol, rapaziada. É. Acabei de completar 4.001 quilômetros percorrido. Rio São Francisco. Estamos no estado do Pernambuco agora, rapaziada. Olha lá, lá tá a placa de divisa. Vou passar pra cá pra ver se eu consigo encontrar um lugar pra tirar foto. Se tiver, um lugar adequado, eu paro e tiro uma foto. Se não tiver, vai ficar registrado só nas câmeras mesmo. Não tem placa de divisa, não. Perímetro urbano de petrolina. Denit BR-407. SR-PR. Não sei o que quer dizer SR. Senhor do Bonfim não é. Hehehe. Tô errando aqui, ó. Com a cara pra cima. E tô errando. E o GPS é de mandar eu falar, tipo... Pegue a rampa de acesso à esquerda. Não, ele não falou nada. Sabe que eu tava desligado, né, GPS? Devia ter me avisado. Bom, mas enfim, rapaziada. Falando aí sobre o Rio, pra nós finalizar essa parte do vídeo. Que estamos em Petrolina. Estamos em nosso quarto dia de viagem, rapaziada. A bordo da Dafra Next 250. Dafra Next Banco Duro. Estamos em Petrolina, Pernambuco, rapaziada. Já estou em meu terceiro estado nessa viagem de moto 2022. Falando aí sobre o Rio, o maior Rio do mundo, rapaziada. É o Rio Nilo. 200 metros. Na rotatória, pegue a segunda saída e mantenha-se na BR-235-BR-407 em direção à Fortaleza Teresina. Tá bom, filhinha. Já estou aqui. Entendeu, rapaziada? O maior Rio do mundo é o Rio Nilo. Aquele que tem na África, se eu não estou ligado, pra aqueles lados lá que tem vários e vários animais. Max, o maior Rio do mundo é o Rio Amazonas. Sim, existe uma briga imensa. Qual o maior Rio do mundo? Se é o Rio Nilo... Continua em BR-235 por 1,5 km. Porque o Rio Amazonas é o maior Rio do mundo em navegação. Onde se tem navegação. E o Rio Nilo, até onde eu sei, ele não tem navegação. Ou tem, sei lá. Não entendo muito bem. Mas só pra vocês entenderem aí que até onde eu sei, o maior Rio do mundo é o Rio Nilo. Agora, qual que é a extensão que ele tem? Aí vocês vão ter que me ajudar, rapaziada. Vocês vão ter que pesquisar no YouTube aí. E saber quanto que ele tem de extensão. Rio Nilo e o Rio Amazonas. Mas eu tenho um áudio de alguém falando aí sobre o Rio Amazonas e blá 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 blá. Tá ligado nessa viagem? Já sabe que eu vou ficar aproximadamente uns 10 dias em navegação nessa viagem, rapaziada. Olha como é que tá aí o meu irmão José Luiz. Pra onde você acha que nós estamos indo? Só até Carolina desse jeito? Com esses pneuzão todo reserva? Aí o José Luiz ficando em pé na XRE. Pegando as manhas. Vai acompanhando, rapaziada. Vai acompanhando que tem muitas e muitas aventuras pela frente. E é isso aí. Estamos em Petrolina. Pernambuco. BR-407. 6 horas 48 minutos. Tem um cafezão aqui, será? Não dá pra parar porque o José Luiz chega a ter uma brecada muito brusca atrás de mim. Não dá pra entrar não, senão eu vou derrubar ele. E depois a gente voltamos. GoPro, parar de gravar. Essa GoPro não tá me obedecendo. GoPro, parar de gravar. Bom, e é isso aí, galera. Olha só. Conseguimos fazer aquela primeira parada, rapaziada. Aí ao fundo está BR-407. Vamos percorrer um bom trecho nela. Já paramos as motocas aí. Um cachorrito aqui, ó. Nesses lugares sempre tem cachorro. Paramos aqui pra tomar um cafezão. Você é a? Nayara. Nayara. Nayara, tem um cafezão divino aqui ou não? Tem salgado. Tem, tem alcool, tem rixinha, tem pastel. Ah, fala, aonde é que nós estamos? Qual que é a cidade aqui? Que é Petrolina, Pernambuco. Petrolina, Pernambuco. É isso aí. Muito bacana. E aí, José, vai escolher o quê? Um filé mignon? Uma picanha? Tô de olho numa coxinha. Ah, isso aí. Já vai aí que eu vou só apresentar a moto rapidão aqui pra rapaziada. Apresentar a minha moto. Vocês já viram ela. Eu sei que a maioria de vocês já viram, já conhecem. Mas não desse jeito. Com esses pneuzão aí. Pneuzão de reserva, Max. Pra onde tu vai com esses pneus, filhinho? Pelo amor de Deus. É, rapaziada. E é uns pneuzão birrado, hein? Ó. Mais pra frente, mais detalhes pra vocês. Vai acompanhando, rapaziada. Olá, tá o José Luiz. Tá o senhor Souza, o nordestino. Acompanha o Souza, hein, rapaziada. Souza, o nordestino. Ele já postou os vídeos, mas acompanha ele que mais viagem ele irá fazer, com certeza. Olha como é que tá a motoca dele. Ele tá levando uma garrafa ali com bastante água pra nós. Ele não tá levando baús laterais, não tá levando pneu reserva. Porque ele já colocou os pneus na motoca. Mas depois eu vou falar pra vocês tudinho sobre pneu e tudo mais. Aqui tá a XRE do José Luiz, também com pneu. Ha, ha. Max, vocês vão até Carolina aí com esses pneus, filhinho? Não tô entendendo. E o José Luiz com essa mudança toda. Ha, ha, ha. Nessa viagem pretendemos acampar, rapaziada. Pretendemos acampar. Olha só. É desse jeito que nós estamos, hein. É assim que nós estamos, rapaziada. Ei. Ha, ha. A primeira parada, não. A primeira parada é de hoje, né. Paramos, mas não pra tomar um cafezão. Então você é a Daiane? Nayara. Tá vendo, Souza? Fica confundindo o nome dela. E aí, Souza? Como é que tá sendo a viagem até agora? Rapaz, tá tudo melezinho, graças a Deus, o Max. O que que tá achando da companhia do José Luiz? Rapaz, tá bom, tá bom. Tá melhorando, né, cara? É, tá bom. Ô, José Luiz, o que que tá achando da companhia do Souza? Souza e bola. O Souza é irmão. É irmão? Ah, isso é isso. E você acha que ele tá andando no ritmo? Tá andando devagar? Não, tá bom. Tá bom? O ritmo tá bom. Ô, Souza, e aí? Como é que ia andar comigo? Tô andando muito rápido? Passa tartaruga? Não, tá andando legal, Max. Andando legal? Tô andando legal, tá andando legal. Isso é só a primeira manhã de uma longa manhã de uns longos dias, né, José? Essa é a verdade, hein? Pra graça de Deus. Bom, e é isso aí. Vou tomar um cafezão. Eu acho que vou querer uma coxinha também. Tá saborosa a coxinha? Não, eu quis isso. É Nayara ou Dayane? Nayara. Nayara, é isso aí, Nayara. Você ainda é estudo ainda, Nayara? Não, já terminou. Já terminou os estudos? É isso aí. E aí, Souza, vai querer o quê? Uma rapadura? Essa é a rapadura, rapaz. É a rapadura, rapaz. É a rapadura aqui. É a rapadura aqui. Hoje nós estamos planejando em passar a noite em Floriano. Tá perto, né? Tá. É verdade que aquela ponte lá erguia pra passar o navio? É, só daqui que vocês passaram. É, que nós passamos. Ainda ergue ainda ou não? É de marrom. Já viu ela erguer alguma vez? Já. Já? Ah, que bacana, hein? Passar os vapores. Bom, é isso aí. Vamos meter macho. Vamos lá, Souza. Amém. Valeu, obrigado. Tchau, Nayara. Tchau. Tchau, Sofia. Deus abençoe. Bom, e é isso aí, galera. Vamos lá, então, né? É, já enviei a localização no grupo de... Tchau. Já enviei a minha localização no grupo de apoio. Que a galera aqui é membro e apoiadores do canal. E depois vire à direita. Eu já falei com a dona Marcita. Continue na BR-407 por 186 quilômetros. Já enviei foto e vídeo pra ela aí que... Eu não enviei no grupo, né? Dona Marcita, pode. Eu já tava perguntando. É... Voltamos novamente pra BR-407. Como eu falei, já percorri no total 3.014 quilômetros. Esta aí é a BR-407. No estado do Pernambuco. Nós vamos percorrer... Um lado... Eu acho que... Não chega a ser estreito, né? Que estreito... É lá no Maranhão. Mas aqui... Nós vamos estar percorrendo... A parte mais estreita aqui do Pernambuco. A moto aqui... A moto tá meio que... Bambiando. A pista aqui tá muito irregular. Então, pra vocês terem uma ideia... Nós estamos na parte de baixo do mapa... É... Do Pernambuco. E nós iremos percorrer... 124 quilômetros. Aqui no estado do Pernambuco. Dá pra passar o micro-ônibus? Dá. Agora não dá, né? Foi tesourado. Mas ainda dá. Nós vamos percorrer... 124 quilômetros... Na BR-407. Verificar meus bolsos. Mas apesar que eu nem tirei minha carteira, né? O José Luiz pagou aí... Esse lanche que nós fizemos. Ele não gosta que eu fale que ele paga, né? Ele falou assim... Não... Mas ele que tá... Bancando aí uma boa parte dessa viagem, hein, rapaziada? José Luiz, gente finíssima, hein? Bom... Vamos percorrer... 124 quilômetros no estado... A moto tá... Pra Bambiana é a pista... Que tá muito irregular. Vamos percorrer 124 quilômetros... No estado do Pernambuco... Na BR-407, rapaziada. PE... BR-407. Eu não sabia que a BR-407... Atravessava um outro estado... Há uns 2, 3 anos atrás. Aí eu comecei a pesquisar e percebi que... Ela sai do estado da Bahia... E entra no estado do Pernambuco... E vai pro estado do Piauí. Eu acho. Mas nós vamos descobrir junto. Vem junto, rapaziada. Embarca junto nessa viagem... Que apenas está no começo. Hoje é o quarto dia de viagem. Eu tinha muitas coisas pra falar... Mas eu já esqueci. Quando chegar mais na frente... Nós... Voltamos. Eu já esqueci. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma